Há um modo de passar, em meio às provações desse mundo, nesse mundo tão difícil em relação à virtude, passar intacto, ser realmente fiel no século XXI? Há um modo que foi simbolizado na nuvem que acompanhava o povo eleito, que está na liturgia de hoje. O livro do Êxodo, no episódio que nos é proposto hoje pela liturgia, narra que depois da edificação da tenda, baixava aquela nuvem que era de fogo à noite e que fazia sombra durante o dia, e que os judeus eram acompanhados por ela todo o período que eles estiveram no deserto. Essa nuvem é um símbolo muito importante. Por quê? Porque essa nuvem fazia com que os perigos da noite se afastassem e que os calores do dia fossem menos intensos. Essa nuvem sabe do que é símbolo? De Nossa Senhora. Nossa Senhora, se nós caminharmos sempre com Ela, se nós tivermos sempre Nossa Senhora ao nosso lado, nós não temeremos nada, nem as inseguranças da noite. O que são as inseguranças da noite? Os dias de hoje. São as inúmeras inseguranças que nós temos. Insegurança em relação à saúde, insegurança em relação à minha perseverança, insegurança depois que eu cometi uma coisa má, entrei na noite. Peço a Nossa Senhora que ilumine, que seja aquele fogo que reacende em mim o amor a Deus. É a noite daquele momento que eu não entendo mais nada. O que está acontecendo comigo? Meu Deus do céu, as trevas se fizeram na minha vida. Calma, Nossa Senhora está aí. Ela vai lhe iluminar. O que é Nossa Senhora enquanto nuvem durante o dia? É aquele momento em que a pressão, a agitação do mundo de hoje tenta nos angustiar, nos encher de agitação e nos faz também afastar da oração, afastar da missa, afastar das preocupações da piedade. E a gente entra de cheio nas preocupações da vida, do dinheiro, do prazer. É o calor das paixões que se acende. Nossa Senhora está aí para trazer o remédio. Então, nunca caminhemos sem ela. No Evangelho, está dito que Deus separará em certo momento os justos dos maus. Quem são os justos? Os justos são os que caminham por Maria. Nossa Senhora nunca abandonou. É a promessa que está no lembrai-vos. Deus nunca se ouviu dizer, nunca que alguém que tivesse recorrido a ela fosse desamparado. nós não sermos os primeiros. Então, em qualquer circunstância, confia nessa nuvem. Ela vai nos proteger da noite e nos vai amparar durante o dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Deixe seu like e seus comentários. Compartilhe essa liturgia. E até a próxima. Amém. Amém.